Jogar é tipo um dungeon crawler, só que tu não anda com personagens, tu vai participando, andando, assim, tu anda com personagens, mas não anda no, é diferente, não é que nem tu anda, tipo um Skyrim, tu entra no dungeon e vai andando, sem rumo, né? Vou jogar muito também, só mais pra conhecer, entrou no Game Pass, tem o 2, não sabia que tinha o 2, e tem uma ideia de um roguelike, né? O outro tem que tirar essa muda muito alta, gente, por isso é uma muda muito alta, gente, por isso é uma muda muito alta, gente. Essa foi a sugestão de serpente-lheira através do território corrupto, levando apenas a minha perda. Tentar jogar um pouquinho, se tem um pouquinho, se tem um pouquinho, se tem um pouquinho, eu fiz mudança, o bagulho foi doido. Tem que clicar? Vamos esperar, esperar. Mais perda maior, aproveitando. ㅋㅋ Vou jogar esse e vou dormir, senão não estou aguentando mais nada. O que eu faço? Como é que eu moro? Como é que eu moro? Os brigandos foram corrigidos por essas ruas. Fique para o caminho lado lado. O Hamlet é apenas em frente. Vamos lá. Os lugares são bonitos. Caralho, que mensagem de dano? Que porra. Encontre esses verminos uma mensagem. O proprietário direto já voltou. E o tipo deles não está mais bem. Que tipo. Rapeshot, Blast e debuff target. Caralho, tomou crito. Sanguro. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. O dinheiro. Uma recompensa. Para uma tarefa bem realizada. Tive o caminho para Hamlet. Não deixe nada desequilibrado. Há muito que se encontre em lugares esquecidos. Descubra esse thug em uma forma brutal, que todos podem ouvir sobre sua chegada. Estunar papac. Continua a ofensiva. Destrua eles todos. Destrua eles todos. Vamos lá. Toma! Toma! Toma lá. Entendi. Não entendi. Bem-vindos à casa, como é isso. Esse hamlet, esses territórios corrompidos, eles são você agora, e você está ligado para eles. I am head testless. Um pouco. Um pouco. Não tem dinheiro para isso, ou tem quantos dinheiros? Agora é o que tem tudo aqui em casa No tempo, você saberá o extremo trágico das minhas falhas